Foi a inauguração do projeto Movimenta-se, a cidade que educa na tarde dessa sexta-feira aqui na cidade de Rolim de Moura. Esse projeto vai atender vários pontos da cidade de Rolim de Moura, onde a população rolimorense vai ter a oportunidade de fazer aula de zumba nessas academias a céu aberto aqui na cidade de Rolim de Moura. Olha a quantidade de gente que já está fazendo o projeto aqui, dançando com a aula de zumba, se movimentando. Não precisa vir aqui na praça, aqui na pista de kart, mas sim uma academia próxima de você, com certeza, próxima do seu bairro, vai atender você e você vai ter aula de zumba durante toda a semana aqui na cidade de Rolim de Moura. São aulas de zumba, aulas de ginástica também e os nossos professores e professoras também estarão ensinando a utilizar corretamente os equipamentos. Porque não é só instalar o equipamento ali, ele tem uma forma correta de utilizar para que você realmente faça uma educação física, que faça bem a sua saúde, que ninguém se machuque em algum equipamento, que não utilize errado, né? Mas todos os dias nós teremos, e será anunciado pelas redes sociais, Cleiton, aulas nos diversos pontos da nossa cidade, onde estão instaladas essas academias. Vai ser muito legal. Então, todo cidadão de Rolim de Moura é convidado, se esses que estiverem em nossa cidade são nossos convidados, participe das aulas, olhem bem os horários, em que horário que os professores vão estar no seu bairro. E participe, que você vai ver que é muito legal. Que nós vamos tirar o pessoal do sedentarismo e vamos voltar a criar aquela vontade de sair de casa, fazer um alongamento, fazer uma zumba, fazer várias atividades. Nós vamos ter vários trabalhos nas academias ao ar livre e também a questão de... O dia das semanas a gente vai estar passando durante a semana, todo dia na programação, como a gente passou para você, Cleiton. Mas desde já, eu quero convidar a população para que venha. Venha, vamos sair do sedentarismo, vamos sair do sofá, vamos sair da mesmice e vem, vem criar. Que esse projeto é um projeto bom e maravilhoso e é para a sua saúde, é para a sua melhoria e para o seu bem-estar. É maravilhoso e nós precisamos de sair, porque hoje para nós tudo é mais difícil. E a gente está fazendo umas aulas tão boas, tão bacanas desse jeito, que a gente não pode perder. A gente tem que estar por aqui. E falo com todas as minhas amigas que não pode perder. Muito bom, muito ótimo, bacana mesmo. As academias de ginástica, praticamente todos os bairros de Rua de Moura vão ter uma academia. Então, aquelas pessoas que vão, ah, não vou lá no centro, que é longe para fazer. Pô, agora vai ter do lado da casa. Na Coab ali que já tem, o pessoal lá de frente, já pode se movimentar. E agora estamos trazendo a novidade, que é a aula de zumba. Tem vários locais, né? Tem na Praça da Coab, aqui nessa praça, na outra pista de caminhagem. Sim, Cidade Alta, tem vários locais que terão a pista. Convida toda a comunidade a estarem participando. Como você falou, saindo o sedentarismo. A saúde é o princípio de tudo. Então vamos convidar, venham. Nós estamos projetando isso. Tem muito mais coisas ainda pela frente, né? Tem aí algumas coisas que não vão antecipar, que nós vamos estar trazendo pessoas para estar aí atuando junto com toda a estrutura que nós estamos montando. Obviamente, o futebol é o carro-chefe das modalidades esportivas, é a paixão nacional, todos nós sabemos. Mas nós temos vários outros segmentos. Hoje nós estamos com a escolinha de vôleibol no ginásio, que começou agora, esses dias. Vocês até tinham feito uma reportagem lá. Já está superando a expectativa de número de alunos. Tem uma escolinha de futsal, com a garotada. Estão aí contratando com aulas nos bairros, academia de ginástica. E não é só eventos esportivos. Nós temos uma estrutura para cuidar. Nós temos um estádio municipal para cuidar. Nós temos ginásio de esporte, que concluímos o ginásio de esporte. Nós temos um novo ginásio sendo concluído. Então tem toda a estrutura física também para ser cuidada. E projetos. Eu gostaria de convidar o nosso amigo repórter para fazer uma aula de zumba, para mostrar para a população que também está saindo do sedentarismo. Vamos lá então, junto, assistir o nosso amigo fazer uma aula de zumba. Vamos lá. Gente, como eu não fujo da raia, vocês sabem, eu vou lá fazer uma aula de zumba e vou mostrar para o Marquinhos, que aqui ainda não fica para trás não, tá? Mostrar aqui para o Benê. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho